Um homem foi assassinado a tiros ontem à noite em um bar na cidade de São Vicente do Ceridó. Vou chamar Rafael Gonçalves mais uma vez para trazer as informações para a gente, né Rafa? É isso mesmo, Fábio. Olha só, a discussão que levou a essa morte teria sido por causa, basme em você, de política local. Isso aconteceu por volta das 10 horas e 40 minutos em um bar, um espetinho que fica, na cidade de São Vicente do Ceridó. A vítima foi identificada como Daniel José Santos, de 32 anos. O principal suspeito, identificado como Matheus, pegou uma moto e fugiu após disparar cerca de 4 vezes contra a vítima. De acordo com a Polícia Civil, a investigação ainda está muito no início, mas o que se sabe é que o Daniel estava nesse bar discutindo acaloradamente sobre a política local. Conversava com outras pessoas, ali debatia. Foi quando o suspeito chegou no local, pediu uma cerveja, escutou a conversa e se envolveu no assunto. Ele também começou ali a conversar, a debater. Dessa vez, com o Daniel, subiu os ânimos. Ali eles já não estavam mais se encontrando na conversa e após uma discussão, que partiu para uma agressão, o suspeito pegou a arma, sacou a arma e efetuou 4 vezes contra o Daniel José, que morreu no local. Após realizar os disparos, o Matheus pegou uma motocicleta e fugiu do local. Até agora, ele não foi localizado. A 23ª Delegacia Seccional, na região de Ceridó do Estado, está em busca desse suspeito. A imagem dele já foi divulgada e a polícia conta com a ajuda da população. O telefone é 197 para o Disque Denúncia. É com você, Fábio. Obrigado, Rafael. Ó, briga por política numa cidade. Aí, quando é na outra campanha, os dois candidatos estão tudo unidos e você se matando por conta do político. Não faça um negócio desse, não. Cada um vota em quem que é, vai lá no dia da eleição, votou e pronto, rapaz. Vai brigar e se matar por conta de política?